A Santa Missa é um ato principal na face da Terra em primeiro lugar, para depois então a gente falar aquilo que Deus manda. 43 anos trabalhando sem nunca tocar na Santa Hóstia, mas lá um dia os padres me forçaram a pegar em Joinville. Não tu tens que obedecer a nós. Nós temos sacerdotes, tu não mais. Eu digo, mas com a permissão divina eu pego. Mas se não, Deus pedia para não tocar na Hóstia. Mas por que agora no Natal ele pediu? Temos falta de padre, como se temos só o padre Romulo. Então ele disse, agora meu filho, agora tu vai passar a servir meu corpo. E ele deu uma prova, que eu não podia tocar na Santa Hóstia naquela época. Em São Paulo assistindo uma missa, eu vi o padre dando da Santa Hóstia tudo na boca das pessoas. Eu digo, poxa, quatro meses que eu não pego mais porque os padres não deixavam. Quando ele pôs a Hóstia na minha boca, ela quebrou em três ossinhos. Eu disse, meu Deus, que mistério é isso? Não era osso, osso mesmo, era como fosse nervo duro. E quando não podia engolir aquela hóstia, arrodeou assim uma pulsa em redor de mim. Eu pensei de morrer, porque o coração queria sair pela boca. Eu fiquei meio apavorado porque, meu Deus, eu nunca vi uma doença dessa. O coração está pulando, parece uma criança. E cheguei no apartamento lá do dono da casa Coelho, que é o Campos. Eu digo, eu vou embora porque eu estou para morrer. O que é isso, rapaz? O que é isso? Não sei. Eu estou numa alegria que nunca vi na minha vida. Já vi morrer gente de todo tipo. Mas morrei de alegria, eu nunca vi isso. E peguei o ônibus e vim embora, sem poder dormir nada, nada, nada. A alegria era demais, a alegria era radiante. Cheguei em casa tão logo, já fui na capelinha, me ajoelhei. Ô, Senhor, eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. O coração não para de brincar comigo. Parece que é sair pela boca, meu Deus, me ajude. Aí foi que ele disse. A mim desobedecesse, mas os padres te obedecesse. Eu te pedi. Eu disse, Senhor, o Senhor viu que eles me forçaram a fazer isso. Mas daqui para adiante, eu digo para o Senhor que nunca mais eu tocarei na Santa Óscara. Pronto. O coração voltou ao normal. E agora foi ele que permitiu eu pegar para ajudar o Padre Romus na Santa Missa. Porque talvez é meio estranho para alguém. É, antes ele não pegava, agora está servindo a Óscara. Porque a ordem veio lá de cima. Como a mensagem de hoje que diz assim, Você vê que não é brincadeira, não. Isso aqui é sério mesmo. Neste mundo pouco vejo a coragem que tens. Dia 14 de fevereiro de 2016. No meio de tantos que se dizem religiosos, não vejo a fé que tens, meu filho, Papa Pedro II. Em ti eu posso confiar. Em ti está a luz do meu poder. Mas para mim, onde estão os que se dizem meus servidores? Só ouço mentiras que vêm me envergonhando. Debaixo de suas vestes se vê um corpo frágil, quase sem vida. Sim, porque eu sou a segurança para todos aqueles que vêm em minha direção. Mas esses enganadores enganam até os que se dizem meus servidores. Se fossem meus servidores, deveria confiar mais em ti, meu pequeno varão. Tu mostra quem tu és. Não enganas ninguém. Não tiras dinheiro de ninguém. Não falas nada daquilo que não está na Bíblia. E porque tem muitos que se dizem que tu és um falso. Ah, se eu tivesse os dez falsos como tu és para mim, meu filho. A minha igreja não estaria como está, que vive cheia de pessoas e não tem um mínimo de respeito por mim. E nem com a minha santa mãe. Sendo ela mulher que representa todas, mas nem todas veem o erro que estão cometendo. Fumando, bebendo, dizendo palavrões e para aumentar, mais ainda, põe seus trajes ridículos, saindo nas ruas como se fossem homens. E esse que se diz, meus servidores, com vergonha de mim, não querem mais saber de suas batinas. Fingindo-se que são meus, mas não são. Um soldado, dentro do seu batalhão, tem que usar a sua farda. Senão ele é expulso. E é o que virei fazer. Jogar todos para fora e pôr os que vêm me respeitando, como nesse teu caso, meu filho. Não és um sacerdote e nem estudado. Mas o que tu vens fazendo para mim, neste mundo, pouco vejo a coragem que tens. Não tens medo de falar a verdade? E quando tu falas, eles ficam se mordendo de raiva. Esses que se dizem meus servidores. Eles são sim, mas não meu adversário. Mas sim, do meu adversário diz. Esse que vem me desafiando, Papa, só o nome. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e Papa Pedro II. Quando toda a humanidade souber o erro que estão cometendo, vão correr pedir perdão, aqui talvez. Porque aqui vai ser o final dessa geração. Mas aí não adianta. Quando Noé terminou de fazer a sua arca, correram para ver se entrava, mas não entraram mais. Depois da porta estar fechada, nem entra mais. São muitos que vão querer passar por essa porta, não vão conseguir. Muitos que baterão no peito, Senhor, Senhor, e não serão salvos. Muitos que se diz católicos só de boca, que o coração está longe. Aí ele acaba de falar certinho aí. Para quem já foi no batalhão, como eu fui. Fica lá dentro do batalhão, como nós temos com essa roupa, para ver se você não é expulso. Você tem que ter a sua farda para chegar na presença do capitão. Ele comanda, como eu estava na segunda companhia. E depois para chegar na frente do coronel. Agora você vê, tudo isso passou na minha vida. Para mostrar o exemplo, o que o homem não está fazendo para Deus, mas o que o homem faz é cadeia. Só com falta, como eu cometi uma falta. Eu estava muito doente no batalhão em Joinville. Muito doente mesmo. Pensei até de morrer. A febre em mim era terrível. Eu, debaixo do chuveiro, na rua, refrescando, porque não aguentava mais. E não tinha um para me socorrer. E eu pedia, pedia o capitão Perino, pedia o sargento, pedia um, pedia outro. E eu era mentiroso. Ele não me chamava pelo nome Bento, ou soldado 427, não. O meu nome lá dentro era enrolabeira, porque eu falava a verdade e a verdade dói. É isso que é triste. Eu falava a verdade, eu estou morrendo e vocês não querem acreditar. Então, o que é que eu fiz? Digo, eu vou morrer mesmo? Vou desrespeitar a lei dentro do exército. É o único meio. Saí do meio da forma. Coronel Croft de Carvalho, ia passando no meio do pátio. Saí, cheguei lá e prestei a continência. Soldado 427, Bento da Conceição. Seu coronel, já pedi a todos, que eu estou, bem assim, morrendo. Mas, socorro não me dão. No outro dia, no boletim, soldado 427, seis meses de cadeia. Como é que na terra tem lei e de cima eles não respeitam? Como é isso? Só porque eu falei com um homem na terra, pegar seis meses de cadeia, inocente, doente. Mas eles dizem, não, esse é mentiroso. Mentirosos são eles. Que não procuram botar dentro da igreja pessoas dignas de receber a santa osta de joelho. Põe qualquer um, põe qualquer mulher para distribuir o corpo de Cristo. Que é onde está escrito São Paulo, diz. A mulher não pode participar. Eles pulam por cima da Bíblia. A primeira coisa foi mudar o Pai Nosso. Isso aí, vão pagar caro por isso aí. Se Deus mandou o seu filho, Jesus, rezar a única oração que ele deixou para o povo, perdoai as nossas dívidas, agora não tem que perdoar as nossas ofensas, porque eles acham que não são devidores. Mudou o sentido. Não, eu não sou devedeiro para ele, eu perdoar só a minha ofensa. Então vai lá no banco, pega lá um milhão. Não dá para pagar, depois vai lá, o senhor perdoa as minhas ofensas, mas eu não vou pagar. Vai lá e faz isso. Mas com Deus eles fazem. É por isso, gente, que isso não é brincadeira, não. Isso é uma realidade. Eu não tenho capacidade de estar aqui na frente, administrando, falando as coisas de Deus, porque é o poder de Deus estar comigo. Se não, eu não tinha. Eu era um qualquer um de vocês. Eu não tinha condições. Se eu abro a minha boca, porque Deus é a que quer, assim que eu falo. É uma coisa que não tem quase explicação. Eu não consigo desvendar o que se passa comigo. Mas vocês veem que através da mensagem não pode ser um homem comum. Não pode. Queira ou não queira, mas não pode eu ser uma pessoa como era antes. Que isso aqui nunca existiu. E agora está existindo, porque está chegando a hora. Mas, ô gente, a gente quando vai para o Rio Grande, lá, para a fazenda, que a gente lá ganha aquela casinha muito confortável, a gente vai para descansar. Mas a última vez que eu estive lá e vi muito doente, com a dor no ombro, foi uma semana e meia, gritando a linha que me ajudava a ficar do meu lado, porque era terrível a dor. E era aqui. Aqui por baixo, aqui por cima, depois nas costas, era terrível. Mas agora, eu pedi a Jesus, se eu podia ir, outra vez, se fosse para ficar doente, eu não ia. Mas pedi para mim. Porque toda vez que eu vim, eu vim doente, três vezes. Esqueci de pedir pela aladinha. E quem sofreu foi ela. Primeiro dia, chegou lá, não, tudo bem, tudo bem. E depois começou a desandar. E sofrendo, foi a sorte nossa levar ao Vito, meu neto, que ele é bom, enfermeiro, ele é ótimo. E deu soro para ela. E eu pedi a Deus, foi no Uripuru, que é para anemia. E restabeleceu um pouco. Mas o principal, eu não tenho condições, porque a farmácia não vende, que eram infecções na bexiga. E como é que eu fazia? Para botar dentro do carro, não tinha condições, que ela não tinha jeito de maneira alguma. Para vir aqui buscar uma ambulância também, para ela era difícil. Você sabe que a minha vida é assim. A gente tem sempre trocado, tem sempre trocado. Mas a gente não está esperando que esse trocado dá para socorrer uma hora. Deus não deu a resposta só de helicóptero para ir com a esposa para casa, porque não bate, não tem buraco, não tem nada, vem direto. Aí, quase 11 mil reais, só helicóptero. O hospital, 350 por dia. Fora médico, fora os medicamentos. Vocês pensam que eu tenho medo? Não tenho, não. Eu já tinha ganho 5 mil de uma pessoa. O pouco que eu tenho, paguei na hora, o helicóptero para trazer ela, que foi uma hora e pouco só de lá aqui. Veio que foi uma maravilha. E ela está cada vez mais restabelecendo no hospital e que já está entendendo, já está começando a engatinhar como criança. Eu tenho certeza que certa manhã, cada vez, venha para casa. Porque não é fácil, viu, gente? Servir a Deus. E numa hora dessa. Se eu não tenho amigo como é. Se eu não tenho pessoas que olham por mim também. Não é fácil, não. Mas eu não tenho medo. Graças a Deus, eu não tenho medo. Quando eu pensava que ia gastar só uns 3 ou 4 mil de combustível, já está chegando aos 15 mil. É difícil? Não é difícil, não. Não é difícil, não. A penúltima vez que eu vim do Rio Grande, achava que eu não estava bem, não. Achava que eu estava meio variado. Mas a força de Deus estava tanto comigo, naqueles momentos, que eu peguei assim, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar lá meu dinheirinho que eu tenho, lá que eu guardava, vou pagar a conta dos netos, dos filhos, para eles não ficarem vendendo nada para ninguém. E aí depois acharam que... Ele disse que não tinha dinheiro. Agora ele tem dinheiro para tudo. Por que eu o guardei? Por que eu o guardei? Mas no banco não estava entrando um centavo para mim, no banco do Itaú. Um ano sem entrar um centavo. E eu não reclamei para ninguém. Não reclamei. Aguentei até a última. Tudo isso é a fé, gente. É a fé que remove montanha. Faça o mesmo. Não preciso ter medo. Não preciso ter medo. É, mas se acontecer comigo, eu só tenho lá dois mil reais no banco. Não vai te faltar nada, não. Não vai, não. Não vai te faltar. Diz a mensagem da semana que estava lá. Lutai pela vossa alma. E não pelas coisas materiais. Porque tudo vai se acabar. Tudo. O que o homem está fazendo é para destruir. Porque se ele fosse verdadeiramente a pessoa obediente a Deus, não pagaria dois, três milhões para um jogador e um coitado pobre morrendo de fome, nem mil real não chega. E depois quer dizer que está tudo certo. Por que a igreja não luta por esse lado? Por quê? Porque eles também têm interesse. Interesse disso aí. Eu tive até vergonha lá no Vaticano, quando eu li lá, onde está as pedras, preciosa, ouro, aquela montoeira. Que quando o primeiro, o João Paulo I, que quando chegou na janela e disse, eu vou dividir a riqueza com os pobres, a metade da riqueza. Não levou um mês, 33 dias, mataram ele. Ele não morreu, que Deus chamou, não. Envenenaram ele. E o povo não está vendo nada disso. Um homem que diz que é homem, que é servidor de Cristo, dizer que fracassa, humanamente, fracassamente, ele morreu na cruz. Ora, uma pessoa na terra, humanamente, foi um fracasso, que teve que morrer na cruz. e o povo católico acreditando nisso aí. Aí é o fim, gente. Isso é o fim, não tem para onde sair. É o fim. A gente deve ter coragem. A gente deve ser perseverante. A gente deve olhar o que está na Bíblia, que não pode se tirar nem um tio. Mas a mulher se veste de homem. Os padres estão tirando a batina. Sacrário tiraram do centro. Cristo se entrega como se fosse uma bolacha, as partículas caem no chão, eles pisam em cima. Essa é uma igreja? Não é. Não é igreja. Só tem nome. Porque em todo, todo sentido, Deus deveria ter o máximo de respeito. Em todo sentido. Queira ou não queira, ele tem que ser o máximo de respeito. Diz a Bíblia, não falarás o meu nome em vão. Fala-se quando for preciso, mas fala a verdade. Não mente. Não mente. E eles estão mentindo. Estão enganando o povo. É isso que Deus não aguenta mais. Na mensagem que eu recebi lá, a minha maior tristeza, meu filho, é ver a minha igreja abandonada, sem respeito, e eu não estou mais no centro. só na igreja conservadora que vocês estão vendo aqui. Não é eu, não. Eu obedeço o que ele manda. A força do poder de Deus está aqui. É ele mesmo. Apenas sou eu um instrumento na mão dele. Eu não sou essa pessoa como eles dizem. Agora eu quero me exibir. É, diz o bispo para o meu filho que não deu a hóstia. eles querem se exibir porque estava de joelho. Sem dizer que no passado foi tudo, então, tudo perdido. Os anos que eu conheci, os anos 40, os anos 50, os anos 60, era tudo perdido. Eles que estão perdidos. Ensinaram tão bonito. E agora está chegando a hora final. Não, não precisa mais se ajoelhar. Vai ver? Tanto no céu como na terra, no inferno, todos vão ter que dobrar o joelho para Jesus e eles não fazem o que Deus está pedindo. Tudo ao contrário. Perdoai a nossa ofensa que perdoamos nós, os devedores. Não digo perdoai as nossas dívidas. Mudar a palavra de Deus. Isso é um desafio que eles estão fazendo. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui que estão lá fora, pela internet, pela Rádio Camboriú, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.